De acordo com o Decreto Estadual 2479-79, Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, julgue o item a seguir, entende-se por doença profissional a que se deve atribuir, como relação de efeito e causa, as condições inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 115. § 4º. Entende-se por doença profissional a que se deve atribuir, como relação de efeito e causa, as condições inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. § 4º. Entendido-se por anos. . Obrigado.